Com a exclusiva lâmina Deep Cut da Cricut, você pode cortar materiais mais espessos de forma rápida e limpa. Através do Design Space, você já tem diversas configurações prontas para trabalhar com a Deep Cut, inclusive com o EVA. Para colocar a sua Deep Cut e lâmina de corte profundo na sua Cricut, abra o dispositivo, coloque o holder, trave a lâmina e na sequência empurre as rodinhas totalmente para o canto para não marcar o seu EVA, por exemplo. Em seguida, mande a máquina fazer o corte. Música Música